O aumento foi de 64,5% quando comparado com os primeiros seis meses do ano passado, quando foram apreendidas 114 toneladas de maconha. O levantamento é do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública. Neste primeiro semestre de 2023, os policiais apreenderam 188 toneladas da droga. O comparativo é bem expressivo em relação a anos anteriores. No primeiro semestre de 2021, foram retiradas de circulação 128 toneladas, em 2020, 109 e em 2019, 53 toneladas. Já entre os anos de 2014 e 2018, a média de apreensão por semestre girou em torno de 43 toneladas. Junho foi o mês em que as forças de segurança do Paraná localizaram a maior quantidade, 56 toneladas de maconha. Além da maconha, as apreensões de crack aumentaram 607% no primeiro semestre, em comparação com 2022. Os municípios com maiores apreensões foram Maringá, Londrina e Curitiba. Também foram apreendidas duas toneladas de cocaína no primeiro semestre. A população pode colaborar com a apreensão de drogas no Paraná. Através do telefone e do site, diz que denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública. É possível denunciar tanto o tráfico de drogas quanto o uso de drogas, além de outros crimes. Obrigado.